Um estudo das supostas propriedades da árvore do embuste Ouvi falar pela primeira vez da famosa árvore do embuste numa visita ao sul da China em 1860 Minha visita provou-se inadequada Ouvi rumores de conflitos recentes ocorridos entre as forças inglesas e chinesas Sem saber se poderia me encontrar com hostis procurei acomodação no vilarejo à beira do rio E fiquei esperando mais notícias Eu li A Árvore da Mentira Mas como vocês puderam observar, eu não li um trecho do livro E sim, um ofício Na verdade, esse ofício é como se fosse a carta do reverendo Erasmus Falando, então, sobre essa árvore do embuste A editora lindamente me mandou Editora Novo Século Lindamente me mandou esse livro com esta capa maravilhosa Ele por dentro também é lindo Olha aqui, olha esse detalhe Eu até pensei, não sei se eu não vou escanear e acabar fazendo um... Olha que lindo Fazendo um quadro Então, A Novo Século, este livro data o lançamento de 2015 E a doutora Frances Herdins Não sei se a pronúncia está certa O livro veio numa embalagem maravilhosa Então, com o que seria a carta do reverendo Erasmus E também, eu achei isso fantástico Vocês estão vendo esse pacotinho? Neste pacotinho, teoricamente Tem as... Ó... Sementinhas da Árvore da Mentira Confesso que, além de querer mostrar para vocês Também fiquei com medo de plantar e dar uma procura maior do que já está na minha vida Do que se trata o livro A Árvore da Mentira Este romance, então, de suspense Data de mais ou menos, ali, 1860 Em 1860, o reverendo Erasmus Que também... Opa! Ah! Só que faltava levar uma violonada na cabeça Ah... Em 1860, o reverendo foi para a China Nessa viagem para a China, acabou descobrindo, então, a Árvore do Embuste A Árvore da Mentira Eu não vou contar para vocês como é o funcionamento dessa árvore Mas a Árvore da Mentira, né Já dá para supor se ela se alimenta de mentira E o reverendo Erasmus acabou alimentando a árvore E deu uma confusão E eles tiveram que ir fugidos para uma ilha remota Nessa ilha O reverendo Erasmus morre E morre de causas muito suspeitas Aparentemente suicídio O que naquela época, em 1870 Era crime Na verdade, era uma violação E o reverendo, então, não poderia ser enterrado No cemitério da cidade Ficava do lado da igreja A família fica muito chateada, no mínimo, com isso A história, então, não gira em torno do reverendo Erasmus E sim da filha dele, de mais ou menos 13 anos Naquela época, entendia-se que as meninas, as mulheres Deveriam ser belas recatadas Acatadas e do lar Só que a paz não se encontrava neste estereótipo Ela era curiosa, estudiosa Sempre que possível, ficava pesquisando nos livros do pai E, obviamente, ela não aceitou Ela não conseguia ver como o pai poderia ter se matado Não tinha lógica na cabeça dela E vocês, lendo o livro, também vão ver que não tem lógica nenhuma O reverendo acabar se matando Pelos boatos, então, que surgiram Sobre a reputação dele, então Enquanto cientista natural Tem essa introdução, então Para nos envolver na história Mas, basicamente, o enredo é em torno da faz Descobrindo, indo atrás E todas as eventualidades que acontecem, então Nessa busca da menina É engraçado, porque, às vezes, tu acaba esquecendo Que é uma adolescente, pré-adolescente Nem sei como está isso agora E é muito bom Eu não conhecia nenhuma obra desta autora Mas virei fã O livro, além de um suspense muito envolvente Ali em 48 horas Não deixa de ser uma crítica social É uma crítica comportamental do ser humano A forma como a editora mandou É maravilhoso E tu, não apenas Eu sempre acho isso Tá, leitura em si já é uma coisa maravilhosa A história, quando é boa, te inspira e coisa e tal Mas quando tem o além Tem uma capa dessas Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês Deixa eu ver aqui um capítulo Olha o detalhe da fonte A fonte é diferente no título de cada capítulo E te envolve na história E tu fica Tu não consegue parar de ler Porque, basicamente, o link que é feito de um capítulo para o outro Tu tem que ver o que vai acontecer A fonte vai encontrar a árvore O que a árvore faz? Como ela se alimenta? Ela tem frutos? Que frutos são esses? Ela vai fazer essa descoberta sozinha? O que realmente aconteceu com o pai? Ele foi morto? Ele se matou? Qual foi o motivo? Então, todas essas perguntas vão sendo respondidas E ela tem um ritmo de escrita, de narrativa muito bom Então, era isso Espero que, assim como eu, vocês se encantem E mergulhem nessa viagem de descoberta da pequena Fife Eu fico por aqui Nos vemos em poucos dias com mais uma resenha Vem legal Legenda Adriana Zanotto